Boa noite senhoras e senhores, está em concentração a companhia folclórica de dança Julina Favo de Meal. Tema 2016 do peço da boeria, a Favo de Meal dança quadrilha. Vamos relembrar os antigos festivais que existiam na lava. Dançar quadrilha na lava hoje em dia é impossível. Mas a Julina Favo de Meal traz pra você a verdadeira dança de quadrilha Julina no bairro da Rapa. Senhoras e senhores, com vocês, companhia folclórica de dança Julina Favo de Meal. Ai paizinho, não vejo a hora de chegar na lava, naquele festival de caipira e nem como vamos falar em nossa terra, pelo nosso ladinho de bíblia. Ih paizinho, o senhor não prometeu que ia fazer meu casamento no São João do Rio de Janeiro, lá no bairro da Rapa. Tá, meu amigo, nós estamos chegando. Vamos só pegar esse portinho aqui e apelirmos a escalar. Pai, como no janeirinho, a estraia, os bichos, olha, perto do cenário, com a mãe, seu pai. Não, 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 não. Não, 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 não Boa noite, meu senhor. Boa noite, meu senhor. É o papo aí. Oi, meu senhor. Eu tô vindo lá na minha terra, lá nas plantas do Nordeste, pra conhecer a cidade maravilhosa e fazer o casório da minha filha aqui na Lapa, o São João mais maravilhoso do Rio de Janeiro. É sim, seu moço, meu casamento. E eu edici a noiva mais linda do São João da Lapa. Mas é que chegamos aqui e não tô vendo que vocês viram, como eu vim falar no nosso raquinho de filha, ali no nosso roçado. E cadê? Cadê os festeiros virando? Isso, meu irmão. Eu vou explicar agora pra vocês, meu senhor, que é aqui na Lapa, algumas dessas paradas de padrinha de São João. O que é? Olha, pega a visão, pega a visão. Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, tinha aquelas padrinhas que se apresentavam, faziam aquele arraia com o Rio, né? E era uma disputa muito linda nele. Mas os cariocas deixaram lá na Lapa. E hoje, aqui na Lapa, são a nossa velha, o meu filho. Mas, paizinho, o senhor prometeu pra mim, vinha me casar com os meus pais homens, aqui no Rio de Janeiro, no São João da Lapa. Cara, cara, nós vamos fazer. Ô, seu moço, como que eu vou fazer o cachorro com minha filha, se não tem arraia de padrinha aqui na Lapa? Ih, meu padrinho, quadrinha aqui na Lapa? Não sei não, hein? Não vai dar ruim, hein? Poxa, mas isso que eu caio, não. Terror nenhum, meu padrinho. Quadrinha aqui na Lapa? Só assim, por assim, ó. Nada! Michelas! Quadrinha aqui na Lapa, não sei lá, vou Strike! Quero! Boca, gente! Nada! Quero! Quero! Música Senhoras e senhores, será que realmente nos dias de hoje, para a sua família da Lapa, tem que ser assim, junto com a Moelinha? E como vão fazer o tratamento da minha filha que vem de uma prática, ao chegar no Rio, vem de querer com a Lapa? Chegamos da Lapa, nos preparando com os malandros, e através de malandros, nós conhecemos os jogos, os jogos de azar. Senhoras e senhores, princesa da Maranamos, nós somos você, os jogos de azar. A roleta, sim, somos aqueles que tiravam os seus homens de casa, através de jogos e o vício. Clavo para vocês, a nossa roleta, nossa princesa, Tainara. Vamos! Senhoras e senhores, quero para vocês, Tainara Ramos, a roleta. Que ele, o nosso príncipe, que largou a sopa aqui em casa, vai se entregar a boeria, a malandragem aos jogos de azar. Senhoras e senhores, príncipe de 2016, tomas o nosso mexer. Hoje é a nossa saudação e a nossa entrada ao público. Senhoras e senhores, escutam a nossa voz. E o faz o que? Vagina a voz pra corte! E o que? Princesa! E aí, o nosso malandro moreno, príncipe de G, que é nosso rolê e o som do gê. Tainara Ramos! Balança! Ai, paizinho, eu vejo a gente chegar na lá, naquele restaurante caipinha, não vou falar com a nossa mulher, com a nossa ladinha de barra. E eu pensei que se eu for perdendo, 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 se eu for perdendo. Lá na minha filha, nós estamos chegando, nós estamos aqui rapidinho aos trabalhos. Ai, como o dia teria vindo, as praias, os rios, olha, é a campelária. Boa noite, seu pai. Boa noite, seja bem-vindo. Paizinho, paizinho, olha lá, era lá. Mas não vejo, pai, as festeiras bonitas, não vejo bandeirinhas, vai, que é de comida típica, se eu for perdendo. Epa, e aí, eu não fico tão longe pra chegar aqui no Rio, e não temos que ajudar. Amém. Senhor Gabriel, ao fundo do presente, vem desde a sua casa. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a corrente, que bonitinha, corrente, olha os braços de madrinha, caraca, não tão gostando de eu continuar de madrinha, lugar da rata, só de satisfação de eu continuar de madrinha, lugar da rata, só de satisfação de eu continuar de madrinha, não sei o que fazer, mas a gente é os meus amigos, gosto do lado de você, o mundo mais é sério, mas gostei do meu amor, e as vezes o que me, quando digo meu amor, o dom bioteiro sobre um idiota marrião, não sei mais o que posso, vencês do teu bebê, ou penso no meu coração bem-vigo, senhora sãs e senhores, este o seu maior, ilâmico-vê, toalista nessa gente, ela traz a sensibilidade e levada aos casais O posto de amor, fraternidade, Vitoral, senhores e senhores, florista de 2016, Islany Correia. Senhoras e senhores, ele representa os afins sustentos da voz de glorificador, Vitor Sampanho! Chico Haller, concentração. Chico Haller, concentração. Chico Haller, concentração. Chico Haller, concentração. Filó, Sampanho, Islany Correia, florista e clorecultor, juninas, Fato de Belo. Chico Haller, Chico Haller, O que é isso? Caprinha boa! Vem! Simbora! Simbora! A Lutura! A Lutura! A Lutura! A Lutura! A Lutura! Senhoras e senhores! Acaba de chegar aqui no nosso Arradão da Rafa, a dona da festa! Pra vocês! A Lutura! A Lutura! Senhoras e senhores! Com vocês! Milene Santifário! O Filho! No embrulho! Já escuro os seus sinais! Literaturno e poesias que vocês são! A Lutura! estão abr можando do barco de sanceladas! Além Bare-Song Freitas! No smoked! É o nosso próprio confilsamento! coração! Para os seus caminhos, para os seus caminhos, para os seus caminhos, e o caminho da igreja, Senhoras e Senhores, com vocês. Filosofia, os caminhos da cidade, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade. Frensão, né bicho? Frensão, né bicho? Um abraço, óbvio! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Senhoras e Senhores, eu quero para vocês toda a poesia, toda a literatura e toda a música que toca em nossos corações. Frensão, né bicho? Frensão, né bicho? Frensão! 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 Senhoras e senhores, meninos do Pai e Unifém São Leves, a sala do Cerebral, literatura e poesia informam a diversão, dança de alegria. Eu vou também ver o sonho de um dia. Isso é o dia. 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 Senhoras e senhores, este campista, uma alguma. Quero para vocês, ela, a nossa vida. E sempre. A gente tem o nosso lindo. O dia. O dia. O dia. O dia. O dia. Você é a viúva? Eu sou a viúva. Senhoras e senhores, falada lá, não falada que o senhor está mostrando o nosso estilo, é uma das figuras mais importantes da vida. Senhoras e senhores, Diego Alegre, a nossa madame. Amém. Um, dois, um, dois, três, um Trim, 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 tr e a maiz despreta a terra incompensada e os braços de cavaleiros, cavaleiros de cavaleiros Senhoras e senhores, braços e jovens, boa noite Boa noite, bom suor, vocês estão bem? Já vai virar? Sim, vamos. Eu sou o nosso mestre de sinemória, que é isso aí, logo vai voltar. Valeu! Vai vir, volta em piada, um cabareiro, um cabareiro, um cabareiro, um cabareiro. Deixe seus problemas lá fora, a vida é uma merda. E não me diga, aqui meu filho, é lindo! As carolhas, eu não me diga, um cabareiro, um cabareiro. Até o orquestra, é lindo! As carolhas, eu não me diga, um cabareiro, um cabareiro. E não me diga, um cabareiro, um cabareiro, um cabareiro. Não me diga, um cabareiro. Não vou ser do grupo, especialista em dentistas. E dominação. É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! A gente vai dizer meu e nem meu irmão. Deixa! Não! Ela não pegou esse corpo porque veio com a terra de nobóis. Ah! Porque ela gosta de ser... Montan... Holy... Ghost! Holy Ghost! Eu só gosto de ser grande com homens acima de esperanças. Que brincadeira! Forte! Gente, gosta de brincar de escrava. Diz, ó. Out! É! Antes que vocês... São todas! Todas! Fiques! Vocês terão atendido por mim. Hoje eu estou indo em frente. Hoje eu estou indo em frente. Na década! Tchau! 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 Senhoras e senhores, é que se enxerga a dona de todos os cabalos. Senhoras e senhores, prenda-nos a nossa rainha. Chego pra vocês. Senhoras e senhores, agassou um brinquinho. Padrinha boa, vai senhora. Padrinha boa, vai senhora. Padrinha, tem que dançar quadrilha. Senhoras e senhores, é que se enxerga a ela a dona de todos os cabalos da Europa. Senhoras e senhores, como toda sua vida na história foi vivida, fez o ministério do Padrinho. Dona de todos os cabalos. Senhoras e senhores, a rainha de 2016, a foto final. E aí, o próximo ano, carioca. Padrinha só no brinquedo. Um rei da divina. Senhoras e senhores, o grande espetáculo da Europa chega a seu fim. Obrigado a todo o público presente, a vocês, ao nosso jurado. Senhoras e senhores, chegou a hora de ficar com saudade. E aí, otorque espera e as batalhas. Eis que chega a despedida da nossa jurídica, da sua jurídica. Das jurídica, do povo do céu. E aí, o pe've, doceраça o caverão. Ano e ralto e as batalhas. Verde, porquê, pelocentagem painelha. Olha, vielYN! Obrigado por viajar nos antigos que esse bairro estava fazendo. Está aí, para notar toda a nossa história. Falando sabendo, calando os seus familiares, com a hora que o homem deixou para você, o nosso trabalho na verdade. Seja assim, nosso amor que eu vou te superar aqui. Faz um dia. Vem, Margarida! Obrigado ao nosso público presente. Obrigado ao nosso companheiro Marcelo. Obrigado a todos vocês. O que vocês vão me encher para heute? Bom dia, Jorja! Bom dia, Jorja. Tchau, Jorja. Boa tarde, senhoras e senhores, com muito prazer, Junina Fábio Junião.